Sem dúvidas, a história de Gideão e os 300 é uma das histórias bíblicas mais impactantes das Sagradas Escrituras. Nela é relatada a providência do Criador, quando este intercede pelo seu povo, o Deus de Israel. Um relato bíblico que nos mostra o quanto Deus não faz questão de números, pois de fato o Criador quer a qualidade, não a quantidade como muitos imaginam. E nesta história, você verá que nada é impossível diante do Senhor, pois aqueles que sinceramente o buscam, certamente receberão a resposta de providência de Deus. O que para os olhos humanos é impossível, a Deus tudo é possível. Assista este vídeo até o final e descubra mais esta incrível história de coragem e fé. Gideão e os 300 valorosos soldados Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gideão e o seu like, curta e compartilhe. A Bíblia Sagrada, sem dúvidas, é a Palavra de Deus. Nela existem inúmeras histórias de acontecimentos que ocorreram há muito tempos atrás. Histórias que para a mente humana parece ser impossível, mas sabemos que Deus surpreende o homem em sua própria sabedoria, pois conforme é mencionado nas Escrituras, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E uma das histórias bíblicas mais incríveis que existem é a de Gideão e os 300 homens valorosos. Qual seria o grande mistério desta história de coragem e fé? A história conta que Gideão também era conhecido como Jerubal. Este foi o quinto juiz de Israel e governou a nação de Deus por 50 anos. E aparece no livro de Juízes da Bíblia, capítulo 6 a 8. E também é mencionado na Epístola aos Hebreus como exemplo de homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Gideão era filho de Joás, a biazrita da tribo de Manassés. Seu nome Gideão significa guerreiro poderoso, destruidor e também lenhador. E como foi chamado de Jerubal, este também tem o significado, de Baal contenda contra ele, conforme o livro de Juízes, capítulo 6, verso 32. Pois naquele dia lhe chamaram Gideão, que passou a ser chamado de Jerubal, porque se dizia que Baal lute contra ele, pois seu altar é que foi derrubado. Por conta disto, Gideão é referenciado ao destruir as obras da idolatria. Gideão habitava na cidade de Ofra e foi escolhido por Deus de um modo extraordinário para libertar os israelitas do jugo dos Midianitas, sob o domínio dos quais Israel passou por sete longos anos. A história de Gideão inicia quando o povo de Israel passava por grandes lutas diante de seus inimigos os Midianitas e os Amalequitas. Israel havia sido entregue à idolatria e, com isto, acabou adorando falsos deuses, um dos pecados que Deus mais abomina. E por ter se desviado do caminho do Eterno, a nação de Israel havia entrado em uma condição difícil. E por conta disto, Deus permite povos inimigos a oprimir a nação, pois este abriu o campo para a atuação legal de Satanás contra o povo escolhido do Senhor. A história conta que os Midianitas e Amalequitas por longos sete anos subiam a Israel e tomavam todo o seu alimento, assim como tomavam para si todo o rebanho do campo. E tudo isto aconteceu com a permissão de Deus, devido a Israel ter se desviado da presença do Senhor. Israel foi judiado por seus inimigos, que destruíam suas plantações e causavam grande terror por toda a nação. Com grande medo, atemorizados, os israelitas escondiam-se em cavernas das montanhas, bem como seus alimentos necessários à sua sobrevivência, pois os Midianitas e Amalequitas saqueavam todo o país, trazendo a desordem e o sofrimento a Israel. O resultado chegou um certo tempo que a nação empobreceu, e com isto Israel chegou a um ponto que já não dava mais para aguentar, de tanto sofrimento e humilhação. Os inimigos cruéis acabavam destruindo todos os mantimentos da terra de Canaã, com exceção dos alimentos que estavam escondidos. Então, o povo de Israel imploraram pela ajuda de Deus, o verdadeiro Deus de Israel. A história de Gideão mostra que a proteção divina está presente quando estamos firmes no Senhor, fazendo sua vontade, obedecendo seus mandamentos. Porém, ao nos afastarmos de Deus, abre-se a legalidade para Satanás, nosso inimigo, atuar sobre nossas vidas. E com a nação de Israel, isto havia acontecido. A história conta que o clamor de Israel foi ouvido pelo Senhor, e logo a providência divina foi aceita. E um anjo do Senhor desceu, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. E com isto, o anjo pôs a falar-se com Gideão. Quando o encontra, o anjo do Senhor lhe aparece e diz, O Senhor é contigo, homem valoroso. No entanto, Gideão lhe diz, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Muitas maravilhas nossos pais nos contaram, de que Deus nos fez subir da terra do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou, e nos deu nas mãos dos Midianitas. Então, o Senhor olhou para Gideão e disse, Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? Então Gideão replica, Ai, Senhor meu, com quem livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Novamente, o Senhor lhe diz, Porquanto eu hei de ser contigo, Tu ferirás aos Midianitas como se fossem um só homem. E após um longo discurso de Gideão com o anjo do Senhor, este desaparece diante seus olhos. A conversa de Gideão com o anjo do Senhor, na verdade, muitos alegam este ter sido a teofania do próprio Criador. Ou seja, quem estava diante dele era o próprio Mestre Senhor Jesus Cristo. Após conversar com o anjo do Senhor face a face, Gideão naquela madrugada derruba o altar de Baal, e no seu lugar substitui aquele altar idólatra por um altar ao Senhor, oferecendo um sacrifício. Levantando-se, pois os homens daquela cidade de madrugada, Eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e então estava o sacrifício ao verdadeiro Deus de Israel. Muitos então perguntaram, Quem fez esta coisa? E por muito questionar, descobriram e disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então, os homens daquela cidade disseram a Joás, pai de Gideão, Tira para fora a teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal, e cortou o bosque que estava ao pé dele. Joás, porém, respondeu a multidão hostil que o cercava, Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Com isto, Gideão passou a ser chamado de Jerubal, pois naquele dia o disseram, Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. A história conta que todos os Midianitas e Amalequitas, e os filhos do Oriente se ajuntaram, e passaram e acamparam no vale de Gisrael. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os Asbizritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se juntou após ele. Também enviou mensageiros a Aser, e a Zebulon e a Naftali, que saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus, Se as de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que as de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho que esprendeu do velo, enchiu uma taça de água. E disse Gideão a Deus, Não se acenda contra mim tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça prova com o velo, rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. A história de Gideão é um dos grandes exemplos de fé no Criador, e nos mostra como um simples homem, quando usado por Deus, torna-se grande e imbatível contra seus inimigos. Gideão havia sido escolhido para salvar a nação israelita das mãos inimigas, pois assim, Deus havia escutado o clamor de Israel. Seu propósito, libertar a nação israelita, de sete anos de sofrimento e humilhação, causado pelos seus inimigos, midianitas e amalequitas. E como foi dito, tudo aquilo foi permitido por Deus, pois Israel havia se contaminado com a idolatria, um dos pecados que Deus mais abomina. A história conta que Gideão, agora conhecido como Jerubal, preparou-se em um dado momento, levantou-se de madrugada, e todo o povo que com ele estava, se acamparam junto à fonte de Arode, que significa a fonte do terror, a fonte do medo, e isto foi o instrumento para selecionar os valorosos soldados. A história conta que Gideão conclama o povo a ir à guerra, ajuntando um exército de 32 mil homens, uma quantidade boa para uma batalha. Porém, para vencer a guerra, cada homem dos 32 mil teria que vencer quatro de cada um, devido o tamanho do exército inimigo. No entanto, Deus faz um conclame, a dizer aos covardes e medrosos que voltem para casa, porém, para a surpresa e decepção de Gideão, 22 mil homens eram covardes, e voltaram para suas casas, ficando somente à disposição de Gideão 10 mil homens, o que tornou a ideia de batalhar por seu país ainda mais difícil. Agora, cada israelita teria que matar 13 homens do exército inimigo, porém, Deus diz a Gideão que há muita gente para a batalha, e com isto faz um pedido a Gideão, que leve os 10 mil homens a beber a água de uma fonte, que posteriormente recebeu o nome de fonte de Gideão. Deus então diz a Gideão, os que levarem a boca a beber da água como se faz um cachorro, fosse colocado à parte. Com isto, 9.700 homens tomaram da água, da forma semelhante a um animal, como quem estava descuidado do inimigo. Então, estes foram dispensados, restando apenas 300 homens à disposição de Gideão, que tomavam a água levando as mãos à boca. Estes agora teriam que matar ao fio da espada, para cada homem 450 soldados inimigos. A história conta que o exército dos Amalequitas era o número de 135 mil soldados. Então, Deus diz a Gideão, darei a tua vitória com os seus 300 homens que estão à sua disposição, que enquanto bebiam da água, não fizeram como aqueles que a tomavam como um cão. Mas estes eram cautelosos, levando a água até a boca, a fim de não se descuidar do inimigo. Gideão, agora com 300 homens, de acordo com as palavras do anjo, venceria o inimigo. Algo que aos olhos humanos é impossível de acreditar. Porém, ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel nada é impossível, pois Deus quando está com o homem, nada pode detê-lo. Você pode estar em uma situação que os olhos humanos pareçam o seu fim, e que nada poderá te ajudar, de acordo com o cenário apresentado. Mas, se você colocar a sua fé no Deus de Israel, certamente tudo irá mudar. Deus nunca dá uma prova ao homem que ele não poderá suportar. Ele sempre nos levará a uma fonte de arode, porém, tudo irá depender de como beberemos desta água, pois isso de fato fará a diferença em nossas vidas, algo inerente a cada um de nós. E naquele momento houve a seleção, embasada no comportamento e atitude de cada indivíduo. A promessa de Deus a Gideão foi de que eles fossem vitoriosos na guerra. Porém, Deus não falou aos seus escolhidos como isto aconteceria. No entanto, Gideão conhecia muito bem o seu inimigo, e sabia das estratégias certas para enfrentá-lo. E sabemos que da mesma forma que Gideão fez, é importante sabermos, conhecer a fundo o nosso adversário Satanás, para que assim possamos combatê-lo. E como é relatado nas escrituras, Deus diz, o meu povo padece de conhecimento. Pois Satanás veio para matar, roubar e destruir, e isto não se aplica somente ao físico, mas também ao espiritual. E não ter a noção disto, poderá ser crucial em nossas vidas. Gideão sabia que os Midianitas eram um povo supersticioso, e com isto, convoca os seus trezentos valorosos homens, dizendo, Amigos, chegou a hora da vitória. Vocês creem? Todos então disseram, Sim. A história conta, que Gideão ordena a seus homens que cada um volte às suas casas, e pegue um vaso, uma tocha de fogo e voltem ali. Conforme Gideão havia dito, os trezentos homens fizeram, e voltaram carregando seus vasos, e segurando em suas mãos as tochas. E como Deus contraria a mente humana, logo veio uma questão. Como que os trezentos homens de Gideão venceriam uma guerra sem portar armas? Porém, Deus como surpreende a mente humana, tudo aquilo era uma estratégia de batalha, pois havia uma lenda midianita que Gideão sabia, que seus inimigos outrora derrotados, voltariam para vingar suas mortes e de seus entes. Mas com uma fúria incontrolável, eles teriam no lugar da cabeça uma tocha de fogo. Assim, Gideão mandou que os seus trezentos homens cercassem o arraial dos inimigos, e todos, em um só momento, iriam gritar, e quebrando os vasos, acenderiam as tochas. Então, Gideão dividiu os trezentos homens em três companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas, e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse, Observem-me, quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo, tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, Pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os cem homens que o acompanhavam, chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Tocaram as suas trombetas, e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As três companhias tocaram as trombetas, e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda, e as trombetas com a direita gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. A história conta, que o ruído dos trezentos vasos sendo quebrados, e trezentos homens gritando a mesma coisa, e por todo o redor sendo cercados por homens com tochas de fogo. O pavor tomou conta dos inimigos, ao ponto que Deus fez com que todo o acampamento voltasse contra si próprio. E com isto, estes começaram a matar uns aos outros, e alguns poucos fugiram, e a vitória de Israel foi decretada. Posteriormente, aquele local da fonte que se chamava Arod, a fonte do terror e do medo, passou a ser chamado de fonte de Gideão, pois ali iniciou-se a vitória de trezentos homens, contra cento e trinta e cinco mil inimigos. Quando analisamos histórias como esta, notamos que Deus quer qualidade, não quantidade. Os trezentos homens estavam na direção de Deus, e o restante na direção do mundo. Quantos de fato têm a coragem de estar diante de Deus, mesmo nesta sociedade perversa que estamos? Que sejamos como os trezentos homens de Gideão, firmados na palavra de Deus. Esta história é na verdade um símbolo dos escolhidos dos últimos dias. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E naquele grande dia do resgate, o arrebatamento do Senhor, poucos de fato irão subir. Deus contraria o homem em sua própria sabedoria. Seja você um valoroso soldado de Cristo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão! E aí E aí E aí E aí E aí E aí